Neste domingo, no Grandes Nomes da Propaganda, você vai conferir os bastidores do RN Especial, que mostrou o novo conceito, identidade visual e posicionamento da Record News. Que bom lança a pâtisserie francesa, nova linha de sorvetes Magnum. Conheça o Resort Royal Palm e saiba como foi o primeiro fórum de diálogos de valor promovido pela Nestlé sobre obesidade infantil. Tudo isso e muito mais você confere aqui, agora em novo horário. É domingo, 10h30 da manhã, na Record News. Tchau, tchau.